Música Dottores Ma che cosa ha questo ragazzo? Dottores Se un figlio non mangia giù Dottores Se un figlio non dorme più Dottores Se un figlio non guarda più Dottores Dino che ne posso proprio più Signora, signora Suo figlio ti droga Gli dia 4 pugni ogni sera Così vedrà che poi non si droga più Non si droga più Signora, signora Suo figlio ti droga Gli dia 4 pugni ogni sera Così vedrà che poi non si droga più Non si droga più Mamma papà Hai messo tu le mani nel cassetto Mamma papà Perché non ho visto in le tasche del chubeto Mamma papà Solo la musica è il volume che mi pare Mamma papà Per me mi ti senta mai parlare Ma cosa che è us? Toffi up Toffi up Toffi up Toffi up Toffi up Prima na birreta Dopo prima sigaretta Dopo cigarro e pipon Che arriva al primo canone A starbena settimana A me soggio di marihuana Panarvanti per un mese O che me so di panese Ma cosa che è us? Toffi up Ne paese Pakistà Se o mañemo come il pan Esa che stasera Pio veces paremmo No be droguen Na tirada un biancin Un tripeto un bicharín Pa' ser satento No lago Es un brazo Digo es pago Ma cosa che è us? Toffi up Un flacón de los budín Pensacinampte tamim No me conozco a esto Ñanga kiki Que jovicin Tropez droga por parmar Prima el sistema no-are Il cielo E a primeira é a chama com a nascolpa A frequência não me haja por lá morar E para a luta voltar e para a esticar Um vale mestre que se deve levar em alta E a primeira é a chamar com a nascolpa Doutor é Deu filho a doma trânsio Doutor é Deu filho a doma trânsio Doutor é Meu filho não guarda um assurro, ele não viveu mais ou menos Signora, signora, seu filho não droga, ele vai quatro fogos de noite Cosí verá que depois não se droga mais, não se droga mais Signora, seu filho não droga, ele vai quatro fogos de noite Cosí verá que depois não se droga mais, não se droga mais 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 Para quem seja a sua Beba e se ve na dona nua Pensou que sua terra Pode estar todos bem E se algo a fazer trombe, inglês se faz bem Party, party, para um mês e vai um tang Party, party, com o passaporte em mão Party, para um mês e vai um tang E o que o país é com o café e um suga mão Party, party, para um mês e vai um tang Party, party, com o passaporte em mão Party, para um mês e vai um tang E o que o país é com o café e um suga mão Bem, pensa a Venezia, città do turista, que se o primeiro idealista vem aqui a fazer da padrône, intanto o tratam-o de coelhão. E que domanda, um toco da cinquanta, um pão e toco é a fanta, caro turista, lo sai, anche tu, 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 co de Venezia vai sempre più giú, giú, giú. Sei molesta em cinquanta a minha, que que resta na bela botomia. Adorare il dio denaro, la città non ha futuro. Parton Party! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Viajando su que salterone pre-volante, I vagôno e ristorante, e vede sul ponte stifioi, Abia e che vamo a veder i Pimploi, Ritmo e dissevimo, ma dove voilai? Di quase é proprio sopai, oi! Oidemo a veder i Pimploi! 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 Perči pa perci, andiamo consolarsi, Andiamo al paradiso imbriagarse, Ē l'alba, vene se è piena, Ti senti che tomi, coi tomi ci copi. E, tanta ma tanta mana, Mece roste, mesi in coma. Ai 6 da mattina, coi stecchi sui oggi, In mezzo una 해�ca mai vista, Co Dipato al Jornaista, E che dico ha scritto solo un'intervista, Su stò casso del concerto di Pimploi! Oidemo a vederi i Pimploi, Hoje não vamos ver o PimFloy Sete aqui para o PimFloy? Resposta! Ritenete giustos os concertos de estas dimensões Proprio a Venecia? Não porque não lhe dá trobo vivo Mas não é gratuito Obrigado! 1, 2, 3, 4 Vem bandido cocône, dai que nemo de bone Doe tis e compasso, semi-strasinato Doe tis e semi-bore, semi-chic, semi-bip, semi-freak Que grida! Eu de Venecia, eu de Venecia! Domanda, porque eu de Venecia? Porque é mais chico! Domanda, porque não te ne sei stata a casa tua? Eu 3, 5 e n'el-gumenta, semi-bore, 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 semi-fasso e semi-bore! Passo a Bea! Passo a Bea! 1, 6 e 5 niri senza andarlo a casa A parte do sol e rindo a perna piante E a tente escatoria dizem que o que sai lá E não te obedei que sei um de quem so vai Que sei, dai, a vender e pipai E sei, um de quem so vai Que sei, dai, a vender e pipai Ai, demô, 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 vender e pipai Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Domanda Siete qui per i pipai Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Amém. 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 LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Não te nega a outra fantasia de meus pensamentos Agora estou de dentro do que o que me entregou da ieri Basta a cena fora, basta anche se hai de fiori Que pensará a tua amiga a favorar os produtores Basta barufa, barchetti, se stufa, basta dispetti, pari regaletti Basta rincoveri, perché vivemo poveri Basta con uineo, tanto tecio, ti sei con questi che dici Mai, non ti lasceremo mai mai, se ti me lasci cose Mai, non ti lasceremo mai 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 Mai, non ti lasceremo mai mai Se ti me lasci cose guai Non ti lasceremo mai 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 La 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me gusta a vista, me gusta ser a tejo me cuesta Pobado casa, conta de festa 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 Ridicoli, cercatori de pericoli Puei, venditori de putei Moltori, che si impianti siliconi Bevi vestiti e meralloni, carte trucai e delirio dei sbarbai Mister Ruscoetto, noi che tira par di petto Miss Universo, blog ha vinto un diverso Coi trapianti se baschei, manca sol quei servei Pieni dei corni, e se passano tutti i giorni Grazie a tutti Fui model capitalista Fui che hai solo il turista Ma così senza cultura Mi sa tanto che non è dura Porto il Gino rinforzato Dico cosa ti è servito Senti che ha tanta paura Va a vittare solo a quest'ora È fermata del batteo Col giubbetto del vedeo Quella perizia signorina Ma che manda parecchina Ma una piccola mia idea Che non sarà una panacea Ma con santa dignità Preferis la libertà No sono coatto Vivi libertà Senteri di coli Saran camatto Ma con santa dignità Senteri di coli Ridicoli I ben fai dei bei arricoli Buèi Tanta coca Tanti schei Buffoni Che aver rotto i coglioni Coi massai e gli aeroporti A sognare pensieri A sognare pensieri i porchi Vita montana Un successo di Musana Vai coi paparazzi Confusione di fighe e cassi Affaginante Affaginante Ruba cuori comediante Muso di cera Nepeita di pantera Digata tutta E non che basta mai Digata tutta Non che basta mai Senti toccarli Che sempre stai Musica 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Todos contra todos Cerca-se, sem esponho, e sobre o que esbarcar Trova-se, quem não quer, não te deixa estar Basta pouco, ere ti morirá o jogo Obligatoria, e a cativeria Se por aí, tem pete, metire a isma Para o lado, ordine, egocentrismo Dona-se, grinta, homo, coxopismo Força, tornar a caniba isma Estou, pai, me joi, mati Bagasse e casapati Já sou que ti te escolti Todos contra todos Viva o cusino, se foi Inca te vi, anca, quando que se sol Contro de ti, no que non Farai a base, dime, cosa que que vol Viva o cusino, se foi Mista gozito, continuo, estar bom Mas é na roba que só Tutti contra tutti, senza comunicación O pai, me joi, mati Bagasse e casapati Já sou que ti te escolti Tutti contra tutti Contro tutti Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. 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 Tchau.